Deixa eu soltar um áudio aqui que eu escutei hoje na Rádio Verdes Maris de Fortaleza pra eu comentar um pouquinho sobre isso. BM Informa. Você em sintonia com a notícia. O encontro do BMDB para marcar o desembarque do governo está marcado para começar nesse momento. O comando da reunião, o senador Romero Jucá, do BMDB, de Moraima, vice-presidente do partido e ex-víder do governo Dilma no Senado. O presidente nacional da Sílvia e vice-presidente da República, Michel Temer, fechou um acordo de procedimentos em reunião com o presidente do Senado, Renan Carilhos, e com o líder do PMDB, do Senado, Eunice Oliveira. Michel Temer não vai comparecer. O encontro será presidido pelo senador Romero Jucá, que falou sobre a saída do governo. Se tudo ocorrer como os entendimentos foram feitos durante toda a semana, nós vamos ter aqui, por grande maioria, a posição aprovando a saída da base do governo do PMDB e a entrega de cargos do PMDB no governo. Ou seja, a partir dessa decisão hoje do diretório, o PMDB não terá mais cargos no governo oficialmente e não estará atrelado ao posicionamento do governo da presidenta Dilma em votações do Congresso. O partido será independente e cada votação será discutida. O que foi importante para o Brasil, nós vamos votar. O que for contrário, nós vamos marcar a posição claramente e votar de acordo com a orientação da bancada. Vai ser de pagamento. Rapaz, deixa eu entender direito o que esse camarada falou. Romero Jucá, senador do PMDB pelo estado do Acre. E ele disse o seguinte, que de agora em diante, o PMDB vai votar independentemente. E aí ele ainda complementa, dizendo o seguinte, que se for de interesse do país, eles vão votar a favor. Se for algo que seja contrário aos interesses do país, eles vão se reunir, vão discutir e vão votar em bloco. E aí eu fico me perguntando, não era assim antes? Hein, Romero? Quer dizer que vocês antes não votavam coisas de interesse do país? Era o interesse do PT, o interesse do governo Dilma, que estava na frente? E agora, só agora, vocês vão votar? Explica esse negócio direito, cara. Eu quero entender isso. Eu quero pedir, inclusive, você que está assistindo a esse vídeo, que me ajude para que esse vídeo chegue até o senador Romero Jucá, que eu gostaria muito de ouvir a sua resposta com relação a essa questão. Antes, Romero, vocês não votavam de acordo com os interesses do Brasil, é isso? Eu preciso entender, porque eu realmente estou em dificuldade. Eu reconheço que eu não estou conseguindo entender direito o que você quis dizer com isso. Que antes vocês votavam de acordo com o governo Dilma. Agora, vocês pularam fora do governo Dilma. E eu acho que fizeram bem feito, porque esse governo Dilma é uma farsa. Mas eu quero entender direito esse negócio, rapaz. Por que que antes vocês não votavam coisas de interesse do Brasil? Isso é muito suspeito. Porque essa sua afirmação, ela deixa nas entrelinhas, ela deixa subentendido que os interesses do Brasil, da população brasileira, que os interesses maiores da nação, do país, estavam sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo plano. Porque na frente estava o interesse do PT, o interesse do governo Dilma, um governo que vem arrebentando esse país. Aliás, eu tenho sempre dito isso nos meus vídeos. Aonde o PT põe a mão, o resultado é tragédia financeira, econômica, moral, fiscal, qualquer tipo de tragédia que você puder nominar, esse é o resultado da atuação do Partido dos Trabalhadores. Foi assim, na cidade de Fortaleza, para citar apenas alguns exemplos. Fortaleza, quando Luiziane Lins tentou eleger o poste ao mano de freitas, ela meteu a mão nas contas públicas da prefeitura de Fortaleza, de formas que o sucessor dela, Roberto Claudio, teve grandes dificuldades para pagar fornecedores de material hospitalar. E isso nunca ficou esclarecido direito, nunca. A mulher, inclusive, está falando aí que vai ser de novo candidata à prefeita de Fortaleza. Cara, não dá para entender isso. Como é que... Realmente, eu sou burro. Eu devo ser um cara muito, muito limitado intelectualmente, porque eu não consigo entender isso. Como é que uma mulher que arrebentou com as contas da cidade que arrebentou com as finanças da prefeitura numa tentativa estúpida de reeleger, não de reeleger, perdão, de eleger um sucessor? Como é que essa mulher agora está falando que vai ser candidata de novo? Não dá. Continuando, Distrito Federal, Agnello Queiroz, arrebentou com as contas de Distrito Federal. hoje tem uma das saúdes mais deficientes, mais deficitárias do país. E eu realmente não entendo por que esse sujeito ainda está solto, por que esse sujeito não está atrás das grades, porque isso que ele fez foi crime de administração pública e no Brasil é muito bom, porque os caras fazem, pintam, bordam e ficam livres, leves e sultos. Rio Grande do Sul, a mesma coisa com Tarso Genro, que você deve conhecer muito bem, Romero. Cara, escolha boas contas. Finalmente, agora eu escutei uma notícia de que ele teve bens que foram confiscados, foram tornados indisponíveis pela justiça para cobrir roubos financeiros ocorridos na sua gestão como governador do estado do Rio Grande do Sul, um dos estados mais ricos da federação. E aí, gente, eu fico pensando, cara, como é que se concebe um partido que faz esse tipo de safadeza, porque o nome certo disso é safadeza. como é que se concebe um partido que faz esse tipo de arruaça financeira com as contas públicas e nós estamos vendo a mesma coisa acontecer a nível federal com a dona Dilma Vanna Rousseff, da qual você, Romero Jucá, até ontem era aliado político. E aí, é nesse ponto que eu volto a minha pergunta inicial. Explica direito essa história aí, como é que é. Vocês agora vão votar matérias de interesse nacional e aquelas que não sejam de interesse nacional, vocês vão então reunir-se, discutir sobre elas, enfim. Eu realmente eu fico de queixo caído. Como é que se convive com tamanha estupidez, tamanha esculhambação porque é um homem que é senador da república, vir a público, vir numa emissora de rádio, vir na mídia, na imprensa, falar esse tipo de coisa. É algo indescritível. Realmente, não tem outra coisa a dizer, senão acorda, Brasil! Caramba!